Já de volta do nosso comercial, então hoje nós temos a nossa entrevistada especial, doutora Aline Cunha, e eu vou passar para vocês um breve currículo dela. Ela é advogada, jornalista, especialista em comunicação e cultura, especialista em direito das famílias e sucessões, especialista em docência do ensino superior, membro do Jurape, Junta Municipal Jogadora de Recursos Administrativos, associada do Instituto Brasileiro de Direitos e Família e tudo mais, depois ela vai falar a respeito, estudiosa da comunicação social, estudiosa da comunicação não violenta. O tema que nós vamos tratar no dia de hoje é super importante, gente, o tema da filiação sócio-afetiva. Apesar de ser uma realidade há vários anos, foi objeto de discussão do direito não tem tanto tempo assim também, e ela vai explicar tudo direitinho. É bem possível que você conheça alguém que foi criado, entre aspas, por um padastro, né? E o tenha como pai. Por exemplo, a filiação sócio-afetiva não é tão rara assim. Tanto é que existe uma célebre frase disseminada pelo senso comum que defende que pai é quem cria. Eu sempre ouvi isso. Pai é quem cria. Então, nós vamos falar sobre toda essa situação e eu tenho certeza absoluta que vocês vão se identificar também. Tanto é que existe a frase que eu falei para vocês e também para as mães abrindo um leque de filiação além da biológica e expondo a necessidade de se falar sobre o assunto. E mais ainda, levar o tema para ser debatido e regulado pelo direito. Frente a isso, hoje vamos falar um pouquinho, então, mais sobre filiação sócio-afetiva e os novos parâmetros trazidos pelos tribunais e demais órgãos responsáveis por debater a questão. Então, o assunto é muitíssimo interessante. Fiquem atentos. Boa noite, doutora. Boa noite, Tamires. É muito bom ter você por aqui. É muito bom estar aqui. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. Essas doutoras... Gente, veja só. Tanta gente hoje, juízes, promotores, advogados, tão jovens, né? Como nós tivemos aqui também o doutor André Janeiro. Ele também veio falar sobre a visão monocular, que é sobre aposentadoria, visão monocular, porque as pessoas ficam tão em dúvida, né? Visão monocular, eu posso comprar carro, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, com desconto de 30%, 40%. E, às vezes, as coisas não são assim. Então, o que a gente faz? A gente convida o profissional, né? para falar sobre a situação. E, assim, vocês ficam bem informados. E, hoje, nós vamos falar, então, o que é filiação socioafetiva. Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Tudo certo? Tudo certo. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um imenso prazer estar aqui e falar de um tema tão relevante nos dias de hoje e tão pouco difundido. Ele começa a filiação... Mas é mesmo. É, o tema da filiação socioafetiva, ele está... A filiação socioafetiva, ela está presente há muitos e muitos anos. Tanto que a gente tem a frase, né? Pai é quem cria, mãe é quem cria. E, há alguns anos, diante de tantas mudanças que ocorreram na nossa sociedade, consequentemente, nas relações pessoais, nós, da área de direito, sentimos uma necessidade de regularizar essa situação. Então, vamos lá para a primeira pergunta. O que é a filiação socioafetiva? De uma forma bem simples, a filiação socioafetiva é o reconhecimento da maternidade e da paternidade baseada no afeto entre as partes. Então, a gente, hoje, no direito das famílias, a gente nem fala mais, Tamiris, sobre direito de família. Nós falamos de direito das famílias. Por quê? Porque hoje nós temos várias formações familiares que vão muito além do pai, mãe e filhos. Hoje, nós temos formações que estão presentes. Duas mães, dois pais, o casal com filhos de outros relacionamentos e filhos do casal. Então, é muito importante, assim, a gente englobar tudo isso. Então, vou dar um exemplo do que seria, um exemplo bem simples do que seria uma filiação socioafetiva. Maria é casada com João, só que antes desse casamento, ela teve um filho com Pedro, por exemplo. Só que João, ele criou esse filho, que não é o filho biológico dele, como se filho fosse. Então, ele apresentou essa criança aos familiares, aos vizinhos, aos colegas de trabalho, como se filho fosse. Ele participou das festas de Dia dos Pais, das festas escolares. e João, ele tem essa criança como filho, essa criança se refere a ele como pai, isso é uma filiação socioafetiva. E da mesma forma que isso pode acontecer com o pai, ele pode acontecer com uma mulher que entra num relacionamento onde já existe uma outra criança e ela cuida dessa criança como se filho fosse. E isso, falando assim, se a gente parar para pensar, todo mundo conhece um contexto familiar onde envolve a filiação socioafetiva. Todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos e não conhecemos por esse nome. Exatamente, porque daí nós conhecemos como assim, ah, esse daqui é meu filho de criação, esse daqui é meu enteado, é o meu filho de coração. Aí, o que que separa na filiação socioafetiva, o que que separaria uma criança, um filho socioafetivo de um enteado, por exemplo? É a relação recíproca, não só do afeto, é a relação do afeto, essa relação, ela tem que ser recíproca, ela tem que ser pública, duradoura e contínua. Então, assim, porque as pessoas vão se perguntar, mas então eu tenho o meu enteado, significa que ele é meu filho socioafetivo? Depende. Depende se entre os dois, entre padrasto, vou falar de padrasto, vou dar o exemplo de padrasto, se entre padrasto e criança existe uma relação recíproca de afeto e existe, e se publicamente essa criança é apresentada como filho e se essa criança apresenta o padrasto como pai. Ai, que, gente, que, olha que as explicações, que maravilha. Bom, aqui tem várias perguntas que eu até vou passar para vocês, que a doutora estará respondendo para a gente. como comprovar filiação socioafetiva, como funciona o processo para reconhecimento de filiação socioafetiva, filiação socioafetiva judicial e extrajudicial, direitos e deveres de pais e filhos em filiação socioafetiva, a multi... Negócio parente, né? Muito parentalidade. Isso. Na filiação socioafetiva, filiação socioafetiva após a morte, olha só quanto assunto, e motivos para filiação socioafetiva. Sim. Como provar filiação socioafetiva? Bom, além dos requisitos que eu comentei, que é a relação ser pública, contínua e duradoura, você pode provar, né? E deve-se provar por meio de documentos, por exemplo, a criança é registrada na escola, o padrasto é responsável pela criança. Ela está, ela é declarada no imposto de renda como dependente. Ela consta no histórico escolar, o padrasto como responsável, ela está inserida no plano de saúde. Então, ela tem direitos e deveres. Essa é, tem direitos e deveres. A partir do momento em que você comprova, né, a filiação socioafetiva, consequentemente, você, o filho socioafetivo, ele passa a ter os mesmos direitos e deveres dos filhos biológicos. Então, qual que é a importância de você regulamentar a filiação socioafetiva? Ela, ela tem uma importância do ponto de vista também de direitos sucessórios, porque a partir do momento em que há o reconhecimento de um filho que não é biológico como um filho socioafetivo, caso haja o falecimento desse genitor, desse pai socioafetivo, ela passa a ter os mesmos direitos, inclusive, em relação à herança. Iguais. Iguais. Caso o casal venha a se separar, a criança faz jus, o filho socioafetivo, ele faz jus a pensão, alimentos, da mesma forma que o pai tem o direito de visita a essa criança, tem o direito de ser informado a respeito do que acontece, são os mesmos direitos e deveres em relação aos filhos biológicos. é por isso que a gente bate tanto assim, eu sou uma defensora da regulamentação da filiação socioafetiva, não só por uma questão de direitos sucessórios, mas por uma questão pessoal, de ter regulamentado uma situação já existente. Sim, direito, né? Direito. Agora, doutora, tem muitos casais, como você falou, ele às vezes ficou viúvo, ela ficou viúva, houve uma separação e daí há a união dessas duas pessoas que já vêm com filhos, ela e ele. E, de alguma parte, pode ser que ele não aceita, quando ele fica sabendo que o fulano também tem direito à herança, a tudo que é do pai, há também, eu acho, divergências. Você diz em relação ao filho biológico. Sim, eu acompanhei uma situação bem interessante, eu tive a oportunidade de acompanhar pela parte do filho biológico. Então, a situação era o seguinte, era um filho único e, em determinado momento, uma funcionária foi para casa, já grávida, para trabalhar na casa e ela teve essa menina e essa menina foi criada pela família como se filha fosse, inclusive, pelo pai. A mãe da menina faleceu, posteriormente, a mãe biológica faleceu e a menina continuou ali na família, no núcleo familiar, inclusive, o senhor que me procurou já era um senhor, ele a tinha como irmão, mas era irmã de criação. Quando veio o falecimento do pai, que era o pai sócio-afetivo da menina e o biológico da pessoa que eu acompanhei, ele havia deixado um testamento, deixando metade de todos os bens dele a ela e eu fui procurada por esse filho questionando se ela... Não achou justo. Ele não achava justo porque ela não era filha biológica. Analisando toda a situação e todas as informações que foram trazidas a mim, eu cheguei à conclusão de que ela era uma filha sócio-afetiva e que se ela realmente entrasse com um reconhecimento após a morte como de fato ela entrou, ela teria esse reconhecimento comprovado como ela teve. Mas assim, a gente nem precisou ir para uma... Ela nem foi... O reconhecimento foi feito de forma completamente amigável porque nas orientações que eu dei, ele entendeu que ela era filha sócio-afetiva e houve esse reconhecimento após a morte mediante as provas que ela apresentou e, enfim, eles fizeram a partilha, a herança foi partilhada igualmente entre o filho biológico e a filha sócio-afetiva. Num primeiro momento ele ficou revoltado, mas depois quando você dá... Contestou, né? Quando você dá todos os parâmetros, a gente entende que o reconhecimento de uma filiação sócio-afetiva com base em todas as provas que demonstram, ela é mais do que justa. Agora, quando uma pessoa ela faz o testamento dela, faz tudo direitinho, a pessoa faz, ela faz, ela quer deixar tudo prontinho em vida para quando a pessoa partir não ter nenhum problema. Agora, muitas situações há divergências, porque tem como contestar e tem como reverter? Tem, com certeza. A partir do momento em que você consegue comprovar a filiação sócio-afetiva, toda partilha que eventualmente tivesse sido feita antes de entrar esse filho sócio-afetivo, ela passa a ser revista. Porque a gente entra naquela situação que é a mesma coisa de você descobrir que você tem um irmão biológico que você não sabia. E quantas e quantas vezes nós não vemos isso? O filho que aparece após toda a partilha, ele tem os mesmos direitos daquele no momento. Então, nós estamos falando, é o mesmo caso, Tamires, da adoção. Uma vez que você adota uma criança, você não pode devolvê-la. Não é mercadoria? Não, não é mercadoria. Da mesma forma, a filiação, nós estamos falando de um reconhecimento após a morte, mas a maioria do que nós vemos, do que eu vejo, é um reconhecimento onde ambas as partes estão de acordo. Vou narrar uma situação que eu acompanhei, que me sensibilizou demais da conta. Eu fui procurada por uma menina de 15 anos, 15 anos, há uns dois anos atrás, que ela queria saber, assim, ela foi criada pelo padrasto. Desde os dois anos, dois ou três anos, ela havia sido criada por esse padrasto e agora a mãe, após 12, 13 anos, a mãe estava se separando do padrasto. Ela tinha um irmão do relacionamento. E ela tinha esse padrasto, ela nunca teve contato com o pai biológico dela e ela tinha esse padrasto como pai. E ela queria saber se ela tinha direito a continuar convivendo com esse padrasto, porque não era possível para ela, na cabeça dela, que simplesmente o relacionamento da mãe e do pai acabou e, consequentemente, o relacionamento que ela mantinha com esse padrasto, que é um pai sócio-afetivo, deveria acabar. E aí, eu a orientei nesse sentido de que ela poderia entrar com um reconhecimento. O padrasto, interessante, o padrasto não se negava a reconhecê-la como filha sócio-afetiva, mas aí vinha aquela questão que ela não queria magoar a mãe. Eu não sei qual foi o desfecho dessa história, porque ela simplesmente me procurou e, salvo engano, o pai e a mãe, o padrasto e a mãe se reconciliaram, enfim. Mas, assim, nós temos N situações que, hoje, nós, ainda bem que o direito das famílias começou a regulamentar essas situações e, fazendo uma ressalva assim, para aquelas situações em que não são ainda regulamentadas, vale o bom senso, porque aquilo que se aplica, por exemplo, para a minha família, às vezes, não se aplica para uma outra família. E a gente tem que ter essa sensibilidade como operadores do direito, nós devemos ter essa sensibilidade. Sim, o que é bom para você ou não é bom para mim? Exatamente. E entender, hoje, que nós temos vários tipos de formações familiares. Hoje, o que mais se defende é o respeito. Eu posso não... Aquilo pode não se adequar à minha realidade, mas eu tenho que respeitar as outras formações familiares. Continuar o nosso bate-papo com a doutora Aline a respeito de filiação sócio-afetiva, como nós já falamos, comprovar filiação sócio-afetiva, como funciona o processo para reconhecimento e filiação sócio-afetiva. e agora nós vamos com filiação sócio-afetiva judicial e extrajudicial. Preste atenção, gente. O tema é bom. Bom, quais são as formas para você obter o reconhecimento da filiação sócio-afetiva? Ela pode ser feita de forma extrajudicial e judicial. Qual que é o requisito que determina se ela vai ser de um jeito ou de outro? A idade da criança. Se a criança for menor de 12, se ela tiver menos que 12 anos, ela vai ter esse reconhecimento vai ter que ser pela via judicial. Como funciona? As partes têm que estar assistidas por um advogado, juntam-se as provas, essas provas são provas documentais, provas testemunhais, todos aqueles requisitos, você encaminha para o juiz competente, que no caso é o juiz da vara de famílias e sucessões, ele vai analisar tudo aquilo, ouvir se necessário as testemunhas, analisar as provas e caso esteja comprovada o reconhecimento, ele vai definir o pedido. Quais são as consequências de um reconhecimento? A criança tenha crescido no seu registro de nascimento, o nome do pai ou da mãe sócio-afetiva, além de obter todos aqueles direitos e deveres. a via extrajudicial, ela é um pouco mais simples, ela é para maiores de 12 anos e você encaminha toda a documentação para o registrador civil de pessoas naturais, esse registrador, ele tem o direito de, caso necessário, pedir mais provas, documentos, enfim, esses documentos são encaminhados ao Ministério Público e o Ministério Público ele atua nesses casos como fiscal da lei e também resguardando os interesses dos menores, porque muito embora seja maior de 12 anos, porque, por que maior de 12 anos? A gente tem um provimento hoje, 83 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, então ele, você pode ter de 12 a 18 anos a atuação do Ministério Público justamente para resguardar os interesses dessas crianças e para verificar tanto o juiz quanto o Ministério Público se não há nenhuma ilegalidade ou alguma irregularidade. Mas assim, tanto a via judicial quanto a via extrajudicial ela é bem simples, o reconhecimento da filiação sócio-afetiva ele não deve ser complicado desde que você apresente as provas corretas. Ótimo, agora a criança, por exemplo, vou adotar uma criança, ela já tem lá sua certidão de nascimento, tudo certinho. Agora eu posso refazer todos os documentos e me colocar nesses documentos dela? Como mãe sócio-afetiva, sim. Sócio-afetiva, posso? Com certeza. Refaz tudo. Olha, Tamires, nós temos casos de avós sócio-afetivos que conseguiram uma avó materna salvo engano em... não lembro o estado, enfim, ela conseguiu o direito de ter o nome dela no registro de nascimento da neta sócio-afetiva. Quando ela se casou com o avô biológico da criança, a avó materna biológica já era falecida e ela criou essa criança como se neta fosse. E passados muitos anos ela entrou com um pedido de reconhecimento sócio-materno-afetivo. Olha só que lindo, gente. É lindo. Que bacana. Tem muitas situações tristes, mas tem muitas alegrias. Na verdade, o reconhecimento da filiação sócio-afetiva ele vai muito além. A gente olha para o íntimo da pessoa. Aquilo que para mim, por exemplo, que sempre tive reconhecido meu pai e minha mãe biológicos. Na minha certidão de nascimento, eu tenho uma visão. Para a pessoa que nunca teve um pai no registro de nascimento, a gente não sabe o que essa pessoa sofreu. e você ter esse reconhecimento daquele que te deu afeto, que supriu suas necessidades materiais e afetivas, isso é uma questão a gente vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio resguardado hoje constitucionalmente, da mesma forma que o afeto hoje é tido como um princípio e parâmetro que norteia as decisões judiciais. Entenderam, gente? Muito além daquilo que a gente imagina. Direitos e deveres de pais e filhos em filiação socioafetiva. É, reforçando aquilo que a gente já tinha traçado, os filhos eles têm direito a pensão em caso de separação do pai socioafetivo, da mãe, enfim, eles têm direito à herança, têm direito à convivência, da mesma forma que os pais, o pai ou a mãe socioafetivo têm direito a conviver com a criança. Uma coisa que eu sempre ressalto é que o direito de conviver com o pai que saiu do seio familiar é um direito resguardado da criança, não é um direito do pai ou da mãe, é um direito da criança, além dos direitos sucessórios. Então, a gente passa, os filhos socioafetivos passam a ter os mesmos direitos que os filhos biológicos. Na filiação, na filiação socioafetiva, parente, no caso? A gente entra na, eu acredito que seja questão da multiparentalidade. O que que seria? O que que quer dizer isso? A multiparentalidade é hoje o reconhecimento de mais de um pai ou mais de uma mãe. Então, o que que isso significa? O reconhecimento, o vínculo biológico, ele não exclui o vínculo afetivo. Não significa, significa assim, não é porque a criança tem um pai biológico que ela não pode ter um pai socioafetivo ou uma mãe socioafetiva. Então, nós temos um caso que teve grande repercussão em 2016 de uma criança que foi criada pelo pai socioafetivo, pediu o pai, pediu o reconhecimento, conseguiu o reconhecimento e passados muitos anos, a criança quis saber quem era o pai biológico, porque até então ela nem sabia quem era esse pai biológico. Ao tomar conhecimento, ela pediu o reconhecimento do pai biológico e o pai contestou toda a ação alegando que ela queria tão somente o reconhecimento pela parte patrimonial e que ele, como ela já tinha um pai presente que supria as necessidades materiais dela, porque ele só, nesse ponto, ele só via a questão material, ela não tinha necessidade de ter no registro dela o nome dele. Qual foi a decisão? A decisão foi que muito embora ela tivesse esse pai sócio-afetivo, ela tinha o pai biológico e era direito dela ter na certidão e consequentemente usufruir de todos os direitos, inclusive os sucessórios do pai biológico. Então, a multiparentalidade hoje, ela diz respeito a você poder ter duas mães, dois pais, independentemente se você tem contato contínuo com os dois ou não. Porque as pessoas, o que a gente não pode confundir aqui, Tamires, é assim, ah, mas a criança, os pais são separados e a criança tem um convívio com o pai biológico, mas ela tem o padrasto. Ah, nesse caso, o padrasto não é pai sócio-afetivo? Depende, porque nós, porque eu tenho conhecimento, né, de que o padrasto se faz presente na vida da criança e a criança tem dois pais como referência. então ela pode sim ter o reconhecimento sócio-afetivo desse pai, embora ela tenha o pai biológico presente. Isso tudo vai depender de cada caso, né, a gente volta naquela questão, toda probatória, todo esse conjunto probatório. Então, mas ela pode, a multiparentalidade, ela diz respeito a isso, você pode ter, da mesma forma que você pode ter no teu registro dois avós, dois, igual nesse caso, que foi a avó sócio-afetiva que pediu a inclusão, ela não pediu a exclusão do nome da avó biológica, ela pediu a inclusão do nome dela. Que lindo. É lindo. Muito bonito. Filiação sócio-afetiva após a morte. Foi o caso que eu relatei de que a gente vê muitos casos, existem muitos casos de filiação sócio-afetiva que não são regulamentadas. talvez, por isso que eu falo, a necessidade de você difundir o assunto para as pessoas entenderem. É o caso da pessoa que é criada a vida inteira pelo pai sócio-afetivo naquela casa, convive com os filhos biológicos como se filho fosse e o pai morre e aí ela descobre no momento da morte dele que ela não tem direito a nada. Não tem registro nenhum. nenhum e ela fica assim, poxa, mas ele me criou como se fosse filho, eu usufruí dessa situação e agora eu não tenho direito a herança? Sim, ela tem direito a herança. Mesmo não tendo o registro. Mesmo, aí o reconhecimento vem após a morte e ainda que os filhos biológicos sejam contra, porque nós temos um caso de três irmãs e um filho, um homem, esse homem foi criado como se filho fosse e o pai faleceu e na hora da repartição da herança o filho, o filho que se achava filho, ele não teve direito a nada. Ele entrou com um pedido de reconhecimento contra as irmãs, os filhos biológicos e ele conseguiu o reconhecimento após a morte diante de todo o conjunto probatório que foi apresentado. Todas as provas, testemunhas, registro na escola, o pai se fazia, o pai sócio afetivo se fazia presente nas apresentações da escola, do dia dos pais. Então, assim, ele conseguiu comprovar tudo. Você falando assim, eu lembro do Agnaldo Raió com a menina, ele faleceu e não tinha concluído toda a documentação e ela tem direito. E ela tem direito. E a família ainda está contestando. Ainda contesta, mas dependendo, eu não acompanho o caso, mas assim, dependendo do que ela comprovar ali pelos vizinhos. Você imagina, a família não reconhece, mas os vizinhos, eles reconhecem a criança como filho. Por quê? A governanta, por exemplo, que sempre viveu cuidando dele, por exemplo, ela cuidou sempre da menina? Exatamente. E assim, a criança se referir a ele como pai ou a mãe sócio afetiva, não, mãe, pai, assim, a gente tem vários meios, ainda que você não tenha prova documental, você consegue comprovar filiação sócio afetiva por prova testemunhal. Isso é fato. Agora, quem está aí assistindo a gente também e está numa situação assim, faz os documentos tudo direitinho, você, você é homem que tem o José, o João, o Pedro aí como seu filho que está contigo desde que nasceu, por exemplo. Exatamente. Faça um registro tudo direitinho para não acontecer nada lá no final. Exatamente. Nós temos assim, a lei, ela estabelece um lapso. Você tem que ter uma convivência de pelo menos dois anos. com a criança. Então, assim, às vezes, né, alguém está ouvindo e falando assim, meu Deus, comecei a me relacionar agora. Estou cuidando do filho da minha namorada como se filho fosse, né, ai, se eu me separo daqui a um mês. Não, não é bem assim. Nós temos que ter uma convivência pública, contínua e duradoura de pelo menos dois anos. Um outro requisito também é que a diferença de idade entre a criança e quem está reconhecendo a filiação sócio-afetiva, seja pai ou mãe, seja de pelo menos 16 anos. Para que a gente não caia naquela situação de relacionamentos amorosos, envolvendo menores, e, enfim, né, justamente para resguardar os direitos, né, os interesses do menor. Então, a gente tem uns outros requisitos também. Prestar bem atenção? Para finalizar, motivos para filiação sócio-afetiva. Bom, eu poderia elencar diversos motivos para que a gente tenha o reconhecimento da filiação sócio-afetiva, para que a gente divulgue esse assunto, muito mais do que resguardar direitos e deveres, e principalmente os direitos direitos das crianças que convivem com um pai ou com uma mãe sócio-afetiva, eu vou muito para o âmbito pessoal. Quando uma criança, um adolescente ou mesmo um adulto, ele consegue esse reconhecimento, ele tem uma sensação de pertencimento. É uma questão pessoal, ele se sente pertencente a um lugar, pertencente a uma pessoa. Então, mais do que analisar, muitas pessoas podem estar questionando assim, ah, mas aí a gente está falando, criança pode pedir pensão, ela vai ter direito à herança? Não. Não só isso, a gente não deve ter esse olhar egoísta para aquele que busca um reconhecimento de uma filiação sócio-afetiva. Ela tem, a pessoa tem, a gente está tratando, quando a gente fala de direito das famílias, nós tratamos diretamente com seres humanos, então a gente tem que ter esse olhar, essa visão para o que a pessoa pensa, para o que a pessoa sente, para aquilo que realmente ela quer. Então, eu falo assim, que você ter o reconhecimento é você resguardar direitos e deveres, mas você resguardar no teu âmbito de que o afeto, ele é um bem jurídico que tem que ser realmente tutelado pelo nosso, pelo nosso, pelo judiciário hoje, como de fato está acontecendo, Tamires. É um assunto assim, que ele levanta muitas perguntas, mas a gente está ali tratando de seres humanos. Com certeza, tem muita gente se questionando a isso, com o nosso bate-papo aqui. Eu vou te deixar bem à vontade para você finalizar aí o nosso bate-papo. Foi um prazer muito grande receber você neste dia e falando sobre um assunto tão importante, importante para mim, para vocês de casa. Com certeza, vocês não sabiam de tudo isso. Agora, nós aprendemos muito mais aqui com a doutora Aline Advogada. Bom, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui, poder falar um pouco mais sobre esse assunto. Direito hoje de famílias, ele abre um leque muito grande e uma coisa que eu sempre busco e na qual eu acredito é se a gente busca uma sociedade mais justa, uma sociedade mais acolhedora e solidária, a gente tem que passar a ver as outras relações, não só sob a nossa ótica, mas entender o ponto de vista dos outros. É isso que eu busco pautar na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu espero ter acrescentado um pouco e me coloco à disposição, se eventualmente alguém tiver mais alguma dúvida eu estiver vivendo uma situação como essa e muito obrigada, Tamiris, de verdade, por abrir o seu espaço aqui para mim. Eu que agradeço, doutora Aline, doutora Aline Cunha. Então, se você precisar de ajuda, como ela falou, porque às vezes você fica perdido quem que eu procuro para me ajudar a resolver essa situação. sempre tem alguém que te ajuda a resolver as situações. Só procurar a pessoa certa. Né? Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Obrigada. E parabéns pelo teu trabalho e por tudo que foi falado aqui. Gostei muito. Obrigada. Igualmente. Eu fico por aqui com ela, vou para o comercial e volto na minha cozinha. Tchau.